1. 3. 4. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 13. 14. Nunca pensei, meu. Pessoal, obrigado. Mesmo, de fundo do coração. Eu não sei o que é que eu lhe dizer, mas estou bem feliz neste dia. Não foi, mano? 500, mano? Eu estou com sede e estou a gastar água para isto, mano. A garrafa acabou. Só tenho isto. Desculpem a estar a chorar, mas tipo, eu não consegui conter. Espero que vocês continuem aí por mais de uns tempos. E até um milhão. Dois milhões? Eu quero dois. Obrigado, pessoal. Agora, a sério, pessoal. Eu só vos queria dizer isto. Pessoal, muito obrigado pelos 500 mil inscritos. Vocês são tipo os maiores. Passem pelo canal aqui do Pi. Hello! Se gostarem, inscrevam-se também. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Últimas palavras. Últimas palavras! Fiquem bem, pessoal. E... Até à próxima!